Bom, vamos falar do triste atentado que vitimou Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, ex-primeiro-ministro japonês, mas ainda uma figura muito importante na política do Japão. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Libkiri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu exatamente ontem? O Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro mais longevo do Japão. Vocês sabem, no Japão o sistema é o parlamentarista, é uma monarquia parlamentarista, o chefe de estado é o rei, mas o país em si é governado pelo primeiro-ministro, que é eleito entre os deputados. O partido do Shinzo Abe, que é o partido conservador do Japão, ele é considerado conservador de direita lá, governa o Japão já há bastante tempo e Shinzo Abe foi primeiro-ministro por um breve período, entre 2006 e 2007, e depois ele foi por um tempo muito mais longo, entre 2012 e 2020. Então ele realmente comandou o país durante muito tempo. Ele abdicou em 2020, alegando problemas de saúde, parece que ele tem uma doença no intestino, que estava incomodando, ele teve que ser internado várias vezes naquele ano, e acabou pedindo a renúncia como primeiro-ministro. O cargo de primeiro-ministro continuou com o partido dele, que é o Partido Liberal Japonês, que é um partido de direita lá. Mas também tem gente que diz que ele acabou renunciando por pressão. Na época tinha toda a questão das Olimpíadas do Japão, vocês lembram? As Olimpíadas do Japão seriam em 2020, acabou sendo transferida para 2021, daí teve todo o caso de tratamento da pandemia lá, e enfim, ele foi muito criticado, porque o Japão teve uma abordagem muito leve na questão da pandemia, que no final das contas a gente sabe que é a abordagem correta, mas a gente sabe também que muita gente na esquerda mundial queria uma abordagem mais severa, enfim, ele foi muito criticado por isso, e acabou preferindo sair do cargo de primeiro-ministro em 2020. Ele saiu do cargo de primeiro-ministro, mas não deixou de trabalhar na política, então ele estava justamente ontem fazendo um discurso, fazendo um comício para apoiar um outro candidato, como a gente disse, ele é um político muito querido lá no Japão, ele tem uma força política muito grande, então naturalmente os candidatos do partido dele pedem que ele faça discurso para apoiar o candidato e coisa e tal, então ele estava na cidade de Nara, no oeste do Japão, fazendo um discurso para outro candidato na eleição que vai ter lá no Japão, essa semana, agora que vem. E é muito triste a foto aqui, tem um vídeo do momento exato do assassinato, eu não vou passar o vídeo aqui, porque o YouTube não gosta, e também porque não tem necessidade, você pode procurar, aí você vai ver o vídeo dele no Twitter, tem dezenas de réplicas do vídeo, mas basicamente o vídeo mostra ele falando no microfone, e de repente você vê um estampido, o atirador deu dois tiros, o primeiro errou, e justamente deu o primeiro tiro, o primeiro estampido, quando ele se virou para olhar o que estava acontecendo, o segundo tiro atingiu ele, há uma certa discussão, tem alguns lugares que falam que atingiu direto no peito dele, outros falam que atingiu no pescoço, de qualquer forma foi um tiro fatal, realmente no pescoço, se pegar a carótida, não tem muito o que fazer, enfim, ele ainda foi levado para o hospital com vida, tentaram reanimar ele no hospital, mas não tiveram sucesso, ele acabou falecendo horas depois no hospital. O acusado, o acusado, é quem cometeu a mesma coisa, já tem o nome dele, ele era um ex-militar japonês, e foi preso já no local, ele estava usando uma arma artesanal, ou seja, uma arma que foi feita em casa, a pessoa, como eu disse, era ex-militar, então tem algum conhecimento sobre armas, e na verdade não é difícil você ver, mecanismos para construir armas rudimentares em casa. Você vai ouvir muito nos próximos dias, sobre como o controle de armas funciona bem no Japão, o Japão é proibido você ter armas de fogo, e realmente eles conseguem garantir esse tipo de coisa, o número de pessoas baleadas no Japão é ridículo, é muito baixo, e frequentemente lá nos Estados Unidos, quando o pessoal discute essa questão de proibição de armas, eles apontam o Japão como sendo um caso de sucesso, um lugar onde a proibição de armas deu certo, e curiosamente eles esquecem de apontar que o Brasil tem uma legislação muito parecida com a do Japão, e aqui, ao contrário, a gente tem muito mais homicídios do que os Estados Unidos, o que mostra que no final das contas o motivo para tanta violência é outro, não é a questão das armas. Ao contrário, aqui no Brasil o que a gente vê é que, desde que o Bolsonaro assumiu com a população estando mais armada, a violência diminuiu aqui no Brasil. Então certamente tem um fator cultural envolvido nessa história toda, mas particularmente na nossa cultura, aqui no Brasil, ter a população armada é certamente a melhor solução. Se preparem para ouvirem muitos argumentos louvando o Japão e sua lei de arma. Saibam que a lei de arma no Japão é basicamente a mesma do Brasil. Aqui no Brasil também é praticamente banido você ter arma em público, apenas pessoas licenciadas podem carregar armas, é a mesma coisa no Japão, para comprar tem todo um processo extremamente complexo, exatamente como no Japão. Enfim. Muito triste o que aconteceu e mostra mais uma vez o grande problema. A esquerda adora dizer que é direita, que os conservadores são violentos, são pessoas que agridem e coisa e tal. A gente teve o caso da bombinha de São João que colocaram no comício do Lula, mas o que a gente vê é isso. É só um caso ou outro de brincadeira, nada que realmente possa machucar alguém, ao passo que a esquerda não. A esquerda de fato atinge esse tipo de coisa. De fato mata, tentou matar Bolsonaro em 2018, matou o Shinzo Abe agora. E muita gente está se perguntando, será que a investigação lá vai ser uma investigação mais profunda? O nome do cara que matou é um ex-marinheiro, Tetsuya Yamagami. Será que vai ser um novo Adélio Bispo, que vai ser considerado um louco e não vão fazer nada com ele? Ou vão de fato investigar? É importante notar que lá também o Shinzo Abe, ele é conhecido lá no Japão justamente por ter renascido as forças armadas no Japão. O Japão, desde o final da Segunda Grande Guerra, tinha o compromisso com os países todos do Ocidente de não ter um exército ofensivo, ter apenas forças defensivas. E nessa situação tinha uma força armada muito incipiente, muito pequena. Justamente Shinzo Abe foi o responsável por crescer muito essas forças, eles chamam lá de forças defensivas, porque realmente o Japão não tem interesse em atacar ninguém, mas é uma força defensiva do território japonês. E cresceu muito justamente sob o comando dele. Embora seja uma força defensiva, isso evidentemente não agrada a China, a Coreia do Norte e outros países ali do lado que têm interesse em conquistar pedaços do Japão que têm disputas territoriais com o Japão. Então existe uma possibilidade também de que tenha sido um emissário da Coreia do Norte, esse cara pode ser um agente norte-coreano ou um agente chinês. O fato é, na China tem muita gente comemorando a morte dele, porque via ele como alguém do mal que ameaçava a China, embora na prática nunca tenha feito nenhuma ameaça direta. Tudo bem, existe uma história entre japoneses e chineses que é antiga. De fato, os japoneses, lá no início do século XX, cometeram atrocidades contra os chineses, invadiram a China, houve casos de genocídio, claro, de estupros, e, enfim, foi de fato um ato triste na história japonesa e na história chinesa também, mas evidentemente a situação atual é completamente diferente e não havia nenhuma ameaça de fato do Japão face à China. Então é isso daí, é a preocupação que eu falo para vocês. No final das contas, o pessoal gosta de reclamar da direita, gosta de dizer que a direita é violenta, mas quem é violento de fato é a esquerda. Bolsonaro lamentou a morte dele, decretou a luta oficial de três dias, o impacto está sendo enorme no mundo todo, porque realmente é um caso de assassinato político, claramente motivado por política, o que não é uma coisa boa em momento algum, em situação alguma. Vocês sabem, eu tenho muita crítica a muitas pessoas, ao Lula, à Dilma, ao pessoal da esquerda todo, mas de forma alguma eu prego solução violenta para esse tipo de coisa. comemoraria se eles tivessem aquele câncer maneiro para matar eles, acho que seria uma providência divina excelente, mas pregar violência contra pessoas de forma alguma. Bom, com certeza eles ainda vão investigar a motivação do rapaz que matou o Shinzo Abe, a gente não sabe ainda exatamente, mas estão surgindo várias teorias na internet. O que se sabe? Parece que ele disse que o motivo que fez ele matar o Shinzo Abe era por frustração, mas não era por nenhum motivo político. Muito estranho isso, né? Que diabo, afinal, fez isso? Isso não tem lógica nenhuma, né? Além disso, o rapaz parece que tinha um arsenal em casa de armas feitas artesanalmente, o que mostra o problema, né? Certamente a questão de controle de armamento, como eu falei, vai ser levantada pela mídia tradicional nesse momento, mas lembre-se, não tem nenhuma lei que acabe impedindo a pessoa de fazer uma arma em casa. Isso só mostra, na verdade, o quanto essas leis são inúteis, né? Ao contrário, elas impedem que pessoas de bem, pessoas que não vão atacar ninguém, estejam armadas para defender-se de uma situação como essa. Quissá, se tivesse alguém armado ali perto, poderia ter protegido o Shinzo Abe e atingido o atacante. Mas, enfim, ele tinha um arsenal de armas feitas em casa, na casa dele. E surgiu também na internet aqui algumas informações estranhas. O que é isso daqui? Isso aqui é um extrato da rede social do WeChat lá na China, em que um usuário com o nome que eu não vou saber pronunciar em chinês, 19c underscore, que ninguém sabe quem é esse usuário, Veja, o Shinzo Abe morreu ontem, às 11h30, no horário local lá do Japão. No dia anterior, ou seja, anteontem, às 18h07, esse usuário escreveu aqui no chat, está sendo traduzido aqui pela Jennifer Zeng. A Jennifer Zeng é uma refugiada chinesa nos Estados Unidos, ela era daquela feng shu, feng shu, eu não conheço direito, uma religião, alguma coisa assim, que é perseguida pelo governo chinês. Então, ela se refugiou nos Estados Unidos e ela dá muitas notícias de lá e está traduzindo aqui para a gente. Então, ele falou que no dia anterior, às 18h07 da noite, ele teve acesso, ele chegou perto do Shinzo Abe. E, de fato, botou fotos aqui, mostrando ele, o Shinzo Abe discursando na mesma cidade, em um outro lugar. Como está tendo eleição lá no Japão, ele tem feito esses discursos em vários lugares para ajudar candidatos do partido dele. E daí, um outro perfil fala aqui, eu estou contando a você para ter novos 100 mil. Não dá para saber exatamente o que isso significa. E aí, ele repete aqui, eu não vou deixar, eu não vou desapontar a organização que me treinou. Dizendo isso às 18h24 do dia anterior. Isso tudo aqui no WeChat chinês. E ainda botou aqui, ainda publicou algumas coisas sobre armas, ou seja, sobre armas e munição feita em casa. Então, algumas explicações sobre esse tipo de coisa. Enfim, a tese que eles estão colocando aqui é que essa pessoa poderia ser um infiltrado chinês, alguém que foi treinado pelos chineses. Ele é japonês, ele participou, inclusive, da marinha japonesa, mas pode ter sido cooptado como um agente chinês e treinado para isso. Ainda é cedo para dizer esse tipo de coisa. A investigação ainda vai correr. Eu acho pouco provável que acabemos num caso como o Adélio Bispo, igual aqui no Brasil. Eles vão identificar realmente o que houve. Mas o fato é que tem coisas estranhas nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.